DJ Paulinho, trocando só as melhores Eduarda Você me olhou, disse que era amor Eu acreditei e por nós dois amei Agora vou me arrepender, falei de amor sem conhecer Você se fez pouco, disse que sou um homem novo e por nós dois eu vou lutar Te dei amor, juro que ano, ai eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Eduarda DJ Paulinho, trocando só as melhores Por meu amor doei Lutei até o fim Me machuquei Você me olhou Diz que era amor Eu acreditei e por nós dois amei Agora vou me arrepender, falei de amor sem conhecer Você se fez de pouco, disse que sou um homem novo e por nós dois eu vou lutar Te dei amor, juro que ano, ai eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor, juro que ano, ai eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor 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 Te dei amor Juro que ano, ai eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Eu não sou teu amor